A Ana jogou 5 jogos de golfe e a sua pontuação mais baixa foi 80. As pontuações dos 4 primeiros jogos e do último jogo encontram-se no seguinte gráfico de pontos. E podemos ver aqui. A pontuação mais baixa foi 80 pontos, também pontuou uma vez 90, uma outra vez 92, outra 94 e uma outra vez 96 pontos. Descobriu-se que a Ana não seguiu as regras no jogo em que obteve uma pontuação de 80. Parece que fazer batota não a ajudou. E por isso, essa pontuação será removida do conjunto de dados. Retiraram o 80 e ela ficou apenas com as pontuações dos outros 4 jogos. De que forma a remoção do último jogo afeta a média e a mediana? Então, vamos debruçar-nos sobre a mediana primeiro. A mediana é o número do meio. Aqui, quando temos 5 valores, o do meio será o que tem 2 valores à esquerda e 2 valores à direita. Então, aqui, a mediana será 92. A mediana aqui é 92. E qual é a mediana depois de eliminarmos o 80? Passamos a ter apenas 4 dados. E quando queremos encontrar a mediana de um conjunto par de números, pegamos nos dois números do meio, 92 e 94. E calculamos a média desses dois, a média aritmética destes. E assim, encontramos a mediana. Então, a mediana aqui será a média entre 92 e 94, ou seja, 93. Portanto, a mediana, a mediana é 93. Ao eliminarmos o valor mais baixo, neste caso, aumentou a mediana. Portanto, a mediana, a mediana aumentou um pouco. E o que é que acontece à média? O que é que acontece à média? Podemos ver isto desta forma, sem sequer fazermos cálculos. Se eliminarmos um número que é mais baixo do que a média, mais baixo do que a média já existente e ainda nem a calculei, mas se o eliminarmos, a média vai subir. A média vai subir. Espero que isto vos faça sentido. Se eliminarmos um número superior à média, a média vai descer, porque deixamos de ter esse número grande. Se eliminarmos um número inferior à média, ao eliminá-lo, deixamos de ter esse número menor, que faz descer a média e, por isso, a média sobe. Mas vamos confirmar isso matematicamente. Vamos calcular a média aqui. Então, vamos somar 80, mais 90, mais 92, 94 e mais 96. Estes são os dados. E isto dá 2 mais 4, 6, mais 6, 12 e vai em 1. Isto aqui posso cortar e dizer que é 9. E, se formos a ver bem, temos aqui 5 noves. 5 vezes 9 é 45, o que dá um resultado de 452. Isto é a soma das pontuações obtidas nos 5 jogos. Depois, dividimos isto pelo número de jogos, ou seja, 452 a dividir por 5. O 5 não cabe nenhuma vez no 4, portanto, temos que fazer para 45. E 9 vezes 5 é 45. Dá resto 0. Baixamos o 2. O 2 não cabe nenhuma vez no 5, portanto, fica 0 e agora dá resto 2. Então, podemos dizer que a média é 92 quintos. Então, a média é mais ou menos aqui. Esta é a média destes dados. E se retirarmos o número menor, qual será a média? Neste caso, vamos adicionar 90. 90 mais 92, mais 94, mais 96. 2 e 4, 6, com 6, 12. E vai em 1. E aqui estes dão 37. Temos, então, 372. 372 é dividir por 4, porque agora temos 4 dados e não 5. 4 cabe quantas vezes em 37? Então, 9. 9 vezes 4 é 36. Sobra 1, baixamos o 2. E 12 cabe, precisamente, 3 vezes em 4. 3 vezes 4 é 12. E agora temos resto 0. Ou seja, aqui, a mediana e a média são as duas 93. Ou seja, isto também é média. A média aqui também é 93. Como podem ver, a mediana passou de 92 para 93. Aumentou. E a média passou de 92 quintos para 93. Então, a média aumentou mais do que a mediana. Ambas aumentaram, mas a média aumentou mais. E faz sentido, porque este número era muito mais baixo do que todos estes. Portanto, não é difícil perceber que, se tirarmos este, a média aumenta bastante. Agora, vamos ver qual das opções corresponde ao que acabámos de descrever. Tanto a média como a mediana diminuirão, não. Tanto a média como a mediana diminuirão, também não. Tanto a média como a mediana aumentarão, mas a média aumentará mais do que a mediana. Foi precisamente isto que aconteceu aqui. Foi precisamente isto que aconteceu aqui. A média passou de 92 quintos ao 90,4. Passou de 90,4 para 93. E a mediana aumentou apenas uma unidade. Então, aquela era a resposta certa. Tchau, tchau.